Voltamos com a nossa aula de português. Hoje, pessoal, nós vamos entrar na unidade 12 do livro de português. Nós vamos começar a trabalhar um tema, o gênero literatura de cordel. O que é literatura de cordel? Aqui na página 225, está fazendo uma breve apresentação do que é literatura de cordel. Vocês estão vendo aí? Vocês podem acompanhar, tá? Então, aqui tem algumas perguntinhas de preparação para a leitura. O que você sabe a respeito de literatura de cordel? Você já leu algum folheto de cordel? Na literatura de cordel, a literatura de cordel faz parte da tradição popular brasileira, principalmente na região nordeste. Ela tem esse nome porque os poetas, para vender os folhetos... Hum, não vou ler. Eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa para mim. A aula de português de hoje, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa. Uma pesquisa rápida, tá, gente? Não precisa ser nada extenso. E vão copiar no caderno de português. Literatura de cordel. O que é? O que é literatura de cordel? Você vai pesquisar e vai escrever no caderno. Vocês vão fazer essas perguntinhas aqui, esse tópico, vocês vão copiar no caderno, tá? Dessa forma aqui. O que é literatura de cordel? Quais as principais características da literatura de cordel? Quem são os compositores mais conhecidos na literatura de cordel? E por que o nome de cordel? Ok? Então vocês vão fazer esse esqueminha aqui no caderno de português. E vão responder essas perguntinhas através da pesquisa que vocês vão fazer na internet. Ok? Então nós vamos dar início hoje ao gênero, literatura de cordel. E vamos responder essas perguntinhas aqui, pra nós sabermos exatamente o que nós estamos trabalhando. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essa pesquisa aqui e vão responder no caderno de português. Tá? Pra aula de português de hoje, vocês coloquem a data no caderno, bonitinho, façam o cabeçalho. E podem copiar exatamente do jeito que tá aqui. Ok? Então vocês vão fazer essa pesquisa, perguntando o que é o cordel, quais as principais características de cordel, quais são os compositores mais conhecidos e por que o nome de cordel. Tá bom, pessoal? Então a aula de português hoje é rápida, mas é muito importante. Porque com essa pesquisa aqui, todo mundo vai ter uma ideia geral do que é a literatura de cordel, pra nós trabalharmos no livro. Ok? Então, bom trabalho e boa pesquisa pra vocês. Bom trabalho e boa pesquisa. Vamos lá.